Eu convido vocês a abrirem suas bíblias em Mateus, no capítulo 16, no versículo 24. Uma passagem bem conhecida do Senhor. Mateus, capítulo 16, no versículo 24. Mateus, capítulo 16, no versículo 24. E diz assim, Então, disse Jesus aos seus discípulos, Se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Vou ler mais uma vez. Então, disse Jesus aos seus discípulos, Se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Amém? Feche seus olhos e vamos orar o Senhor. Amém? Pai, nome de Jesus, Senhor. Nós te glorificamos e te exaltamos, Senhor. Te venho dizendo, Deus, o teu santo nome, Pai. Porque tu és poderoso, Deus. Tu és santo, tu és perfeito. Tu és digno, Senhor. Toda a honra, toda a glória, Deus, seja dado, Deus, o teu santo nome. O nome que está acima de todo o nome, Pai. Assim, Deus, nós te agradecemos mais uma vez, Deus, para ação da Palavra, Senhor. Que só possa, Deus, tocar, Deus, em cada mente, Deus, em cada coração, Deus. Que chegou até aqui, Deus, guiado, sim, Deus, pelo teu Espírito Santo, Pai. Que só possa, Deus, abençoar, Deus, cada vida, Deus, que está aqui. Ungindo, Deus, do alto da cabeça, até as mãos dos pés. Toga, Deus, em cada vida, Senhor. Escolha, Deus, pelo Senhor. Porque o Senhor tem, Deus, uma obra, Deus, por cada vida, Pai. Cada representante de família. Cada filho, Deus, que se pôs, Deus, a entender, Deus, e a aprender, Deus, a tua Palavra, Pai. Que só possa, Deus, abençoar, Senhor. Que os seus filhos, Deus, venha enxergando, Deus. Ou, Deus, desde o início, Deus, de ter chegado, Deus, até a tua casa, Pai. Desde o início, Deus, a ideia do batido, Deus. Ou, Deus, até aqui, Deus, o Senhor sustentou, Deus, os seus filhos, Pai. Que o Senhor possa, Deus, tocar. Que a tua Palavra, Deus, venha, Deus, unificar não só a minha vida, Deus. Não só a minha família, Deus. Não só a minha família, mas todos que estão aqui, Deus. Porque nós todos somos necessitados, Deus, da tua Palavra. Somos totalmente necessitados do teu poder. Nós precisamos, Deus, ter tido, Deus, a cada momento, Pai. Nós precisamos, Deus, que o Senhor, Deus, ou, Deus, colocar, Deus, com o teu braço forte, Deus, com o teu poder, sim. Com a tua unção, Deus, todos os seus filhos, sim. Estamos, Deus, debaixo das tuas asas, sim. Porque é onde é o seu refúgio, Pai. Então, Deus, nós te pedimos e agradecemos, Senhor, por este momento de estar reunido, pelo bom de cada dia, sim. Oh, Deus, pelo lugar que respiramos, Pai. Oh, Deus, pelo sustento, Deus, do Senhor, do nosso trabalho. Oh, Deus, do nosso dia, Pai. Com o Senhor, Deus, que compôs, Senhor. Com o Senhor, Deus, que sustentou até aqui. Independente, Deus, do que nós passamos hoje e hoje. Hoje nós viemos aqui, Deus, para te agradecer, Pai. E te bendicei, Deus, no teu santo nome. Porque tu és santo, Deus, tu és poderoso, tu és bendito. Obrigado, Deus. Quais a sua oportunidade, Deus, de estar aqui diante da tua casa, Pai? Oh, Deus, e que só se não falava, Deus, venha, Deus, entrar no coração dos seus filhos. E surgiu um resultado, a qual está sendo mandada, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Obrigada, Deus. Você pode se assentar, Pai, Jesus. Glorificando, exaltando o nome de Deus. Aleluia. Irmãos, nos tempos de hoje nós passamos por diversas situações da nossa vida. Nós passamos por diversas atividades do nosso dia a dia, do nosso ano. Já estamos esperando o fim do ano. E nós nos deparamos com vários tipos de pessoas durante essa caminhada cristã, durante esse ano, durante esses dias. E nós notamos que existem vários tipos de pessoas nessa vida. E levando pelo lado espiritual, pessoas que conhecem a palavra, que creem no Senhor. Pessoas que até mesmo não conhecem, ou até mesmo não querem conhecer. Pessoas que blasfemam a palavra de Deus. Vidas que não acreditam em Jesus. Existem vidas que não acreditam no sangue derramado na cruz do Calvário. Existem vidas que ouvem a palavra do Senhor. Estão grátis naquele momento. Mas depois viram as costas do Senhor. Muitas pessoas precisam do milagre de Deus. Vêm e buscam aquilo que precisam. E depois simplesmente viram as costas. Mas também existem pessoas que são fiéis a Ele. Pessoas que não tomam em si o custo de adorar a Deus. Vêm de todo o coração. Existem vidas que pagam preço. Vai ser a gente na casa do Pai. É gratificante ver pessoas que não deixam todos os seus afazeres na vida. E vêm adorando a Deus. E nesta noite, através dessa palavra, Eu quero fazer uma pergunta para você. Você acredita na cruz? Você acredita na cruz? O que ela significa para você? O que você está fazendo por ela? Essa cruz que Jesus morreu na cruz do Calvário que derramou o sangue poderoso. A palavra vem dizendo que Renunciar a si mesmo Significa Autonegação. A vida de Cristo foi uma vida entregue para outros. Amém? Em Marcos, no capítulo 10, No versículo 45, diz assim Porque o Filho do Homem Também não veio para ser servido, Mas para servir E dar a sua vida em resgate de muitos. E esse muitos Eu falo que parece que somos nós. Se você não sabe, Hoje você está sabendo. É para nós. Ele pagou um alto preço Na cruz do Calvário Ele manda o seu sangue. Um sangue precioso Para perdoar nossas dívidas Diante do pecado. E Renunciar a si mesmo É deixar de fazer Na nossa própria vontade. Renunciar a todo aquele Velho costume Que nós praticamos Sem conhecer a palavra de Deus. Isso é renunciar. Estar sobre um novo romano Não soube mais eu E minha vontade Que manda aqui E sim, Jesus Cristo O que criou os santos e a terra O Deus Todo-Poderoso É o Xantai, o Elohim O Emmanuel É o alvo ao homem Do princípio e do fim Amém? É poderoso E Lucas No capítulo 19 No versículo 10 Diz assim Porque o filho do homem Veio buscar e salvar O que havia perdido Olhei mais uma vez Para ficar gravado Na sua mente Porque o filho do homem Veio buscar e salvar O que se havia perdido Que somos nós Se nós não crerimos Nas promessas do Senhor Se nós não colocarmos Em prática aquilo que nós temos Aquilo que nós acreditamos Nada, tudo vai ser em vão Nós precisamos colocar em prática Nós precisamos praticar As boas obras do Senhor Nós precisamos anunciar O Evangelho E pagar o alto preço Para o Pai Ele é o Santo e a terra Deus nosso Ele é poderoso Se nós formos analisar Desde o primeiro encontro Que nós tivemos com Jesus Se nós analisarmos Desde o começo Que nós aprendemos Uma palavra do Senhor Nós devemos anunciar E tomar as boas provas Quando eu me converti Acho que eu acredito Que a primeira palavra De bênção mesmo Foi só aqui mesmo Foi a primeira Igreja Evangelica Que eu pisei Faz quatro anos Agora em novembro Eu me converti Louvado seja Deus Conheci esse moço Mágico Louvado seja Deus Lembro que o primeiro momento Foi uma perda de mão Um abraço Olha aí, Mastro Ah, Deus E nesse passar de tempo De muitas lutas De muitos conflitos Já fazem quatro anos Já em paz Maravilhoso, Mastro Já passei por muitos Confeitos Muitas aflições Muitas bênçãos também Passei por uma dificuldade No início Até você se acostumar Em servir a Deus de coração Não aquilo que o homem fala Não aquilo que a igreja Relata, sim Mas seguir a palavra de Deus Um estudo Uma busca Uma vontade Insaciável De buscar a Deus Foi muito gratificante Para a minha vida Larguei muitas coisas Larguei serviço Larguei Vontades Larguei Coisas que me agradavam Na carne Para viver em Jesus Cristo Viver aquele que morreu Na cruz do Calvário Porque ele é santo E a cada dia Vem fazendo maravilhas E o louvo a Deus Porque ele é poderoso Amém Quando abrimos mãos Dos nossos direitos Privilégios Tempos Bens de nascer Para servir Usou a outros Sem chamar a atenção A nós mesmos Estamos vivendo A vida de Cristo Renunciar-se A si mesmo Amém O segundo top Que eu coloquei Que se fala assim No versículo Toma sobre si A sua cruz Você que tomou A cruz Na sua vida Tomar sobre si A cruz Significa em primeiro lugar Identificar-se Em Cristo E o seu sofrimento Por nós na cruz Se identificar-se Com Cristo E o seu sofrimento Por nós na cruz Em Romanos No capítulo 1 No versículo 16 Está assim Porque não me vergonha Do evangelho de Cristo Pois é o poder De Deus Para a salvação E todo aquele que crê Primeiro no judeu E também no grego Versículo 17 Porque ele se descobre A justiça de Deus De fé em fé Como está escrito Mas o justo Viverá Pela fé Mas o justo Viverá Pela fé E viverá Pela fé Como? Crente Praticando Amém? Anunciando o evangelho Para as pessoas Que estão nas trevas Que precisam Da luz Da sua vida E enxergar Aquele Deus Que você serve Para o povo judeu Ser pendurado No madeiro Era o equivalente De ser maldito Deuteronômio No capítulo 21 Versículo 23 Relata isso Eles achavam A palavra da cruz Um escândalo Na época Em que não se deveria Crer Primeira Coríntios No capítulo 1 Versículo 18 Eu costumo Citar esses versículos Porque É bom a gente Comparar na mídia Porque nós cremos Na palavra do Senhor Então É bom Sempre Colocar Os versículos Que Durante a Bíblia Que casa Com a palavra A cruz Foi um instrumento De morte Violeta E vergonhosa Todos sabem Como foi a história E a trajetória Do ministério de Jesus Sofreu Foi nuspido Morreu na cruz do Calvário Foi humilhado Em favor de nós Jesus Jesus morreu Inocente Mas esse posto Pendurado Entre o céu E a terra Cagando Nossa sujeita Sobre si Às vezes Nós É Praticamos coisas Que Porque todos nós Somos pais E Acredito que Jesus Naquela época Ele já sabia Que Ele ia morrer Por nós Que Ele ia morrer Por mim Por você Que crê na palavra Dele Tá bem E Ele já sabia Porque Ele é conhecedor De nossas coisas Quando somos Maltratados Por Cristo Envergonhados Porque usamos Com coragem O nome Dele Estamos carinho Na cruz Quantas vezes Você anunciou Evangelho Para as pessoas Que muitas vezes Não dão crédito Aquilo que você Vive Quantas vezes Você foi Envergonhado Ou Deixado tirado Ou cortado Na conversa Por você Anunciando Evangelho Louvado Seja Deus Porque Todos os dias Na minha vida Eu anuncio O Senhor Evangelho Eu gosto Sempre de falar Da palavra De Deus Para as pessoas Saberem Aquilo que Deus Me fica na minha vida Eu não preciso Nem roubar Nem matar Nem fazer Nada de algo De errado Mas Simplesmente Uma infelicidade Dentro do coração Faz a gente Sofrer Faz a gente Amargurar Nessa vida Então A única saída Que nós temos Nessa vida Ou é um caminho De cruz Ou é um caminho Do Senhor Que é a salvação Ou é uma porta larga Ou é um caminho estreito O caminho estreito Que nos leva A vida eterna Tá bem? Carregar a luz Não significa Como alguns Humoristas Às vezes sugerem Suportar a sogra Não significa Aumentar Um emprego ruim Um patrão de chaco Ou uma situação Financeira Desesperadora Significa Decidir Amar o irmão E pagar o preço Para que ele conheça A Deus Melhor Foi exatamente Isso que Jesus fez É exatamente Isso que nós Precisamos fazer É exatamente Isso que nós Precisamos declarar Para as pessoas Que estão nas tranças Precisam aprender Que Jesus Morreu na luz Do calvário A favor de nós Ele fez maravilhas Aquelas mãos Que foi Pregada Com Os prévios Foi aquelas mãos Que fez milagres Aquelas mãos Que curou Que libertou Que transformou É essa mão Que muitas vezes A gente Viramos as costas Deixamos muitas vezes Vim adorar a Deus Ou fazer um compromisso Com o Pai Muitas vezes A gente deixamos De simplesmente Orar Pelo nosso alimento Ou pelo menos Orar antes de dormir Muitas vezes Por muita Por algum problema A gente já Deixamos Jesus de lado Eu passei por um problema Já faz um ano Que eu me acidentei De moto E naquele período Foi difícil Porque além de a gente Se acidentar Ter um pouco De prejuízo financeiro Eu fui mandado embora Da empresa Por causa dessa crise Então Satanás Acho que agiu Uma cilada Só que A gente vê O poder de Deus Agir em nossa vida Primeiro pelo livramento Não quebramos nada Amado seja Deus Não quebramos nada Tivemos assim Nos arranhamos Mas A gente vê Que o Senhor sustentou Logo em seguida Vem o domingo De consagração A palavra vem Que Deus Muitas vezes A gente pensamos Que a porta Que se abre Na nossa vida A situação Que aconteça Na nossa vida A gente pensa Que é aquela Mas muitas vezes Aquela porta Não é a que a gente Precisa Não é a porta Que é a necessária Que Deus nos deu Mas que Deus Nos corrige Joga pelo caminho certo E nos mostra Que ele tem solução Que ele tem solução O que é a misericórdia de Deus Amém Faça da cruz E apanhar E apanhar João capítulo 3 que Deus sofreu um ingento para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna eu vou ler mais uma vez porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus sofreu um ingento para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna no átice de nome do Senhor acredito que Jesus sofreu sim muito, não foi o corpo não mas eu vou lá dizer a Deus porque Ele amou a gente Ele amou e fez isso por nós muitas pessoas não dão valor nesse sangue precioso falam que os clientes são fanáticos, já ouvi muito isso aí da minha vida, nesses quatro períodos, quatro anos de período e mas é bom a gente pagar o preço ouvindo essas coisas, porque é a viva da nossa fé nos fortalece na parte espiritual, nós revestimos na armadura de Deus e combatei um bom combate amém? não podemos negar que a cruz de que isso significa dor, angústia, sofrimento físico, mental e espiritual aflição, abandono e morte nós acompanhamos os noticiários que alguns cristãos estão morrendo por causa do evangelho na carne é doloroso na carne a gente sentimos dó, pena mas imagina aquele que morreu na obra abraçou a palavra do Senhor e morreu e hoje estão com Jesus na glória só esperando a volta de Jesus para confirmar totalmente a bênção, né? só que a cruz de Cristo é isso e muito mais a cruz de Cristo também é obediência doação compromisso amor e vida eterna se você acompanhar no começo do versículo diz assim se alguém quiser vir após mim Jesus não obede ninguém a fazer nada você está aqui porque o Espírito Santo que Deus te trouxe aqui te colocou na mente no teu coração de você estar aqui você está aqui por acaso assim como diz o versículo se alguém quiser vir após mim se alguém quiser vir Deus não obede ninguém a fazer nada e eu creio que você está aqui por mim a glória de Deus foi Ele que preparou esse momento na tua vida foi Ele que preparou esse momento para você estar aqui você é a luz das pessoas que precisam que estão nas trevas você é aquele que anuncia o elogério do Senhor você é aquele que o Senhor usa no momento de conflito de pessoas que não há saída na vida delas você é a luz do Senhor e eu queria terminar com um versículo que está escrito em 1 Pedro no capítulo 2 versículo 24 diz assim levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre madeira para que os mortos para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes saados vou ler mais uma vez levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre madeira para que mortos para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas forçados amém? você que confia no Senhor que você não possa perecer diante dessa luta que nós passamos nos nossos dias a dias que você que venha anunciar o Evangelho do Senhor assim não não como se dizer assim é ser um um excelente pregador mas só na simplicidade Deus trabalha Deus trabalha na simplicidade Ele pega as pessoas na simplicidade das palavras mais simples e Ele consegue resgatar vidas que estão nas trevas amém? que você possa crer nessa palavra meus irmãos que você possa em minhas tribulações e meus confins não desanimar que você possa crer que através da luz do calvário através daquele sangue poderoso as suas vés estão limpas porque o Senhor pagou alto preço que você venha dar o crédito a palavra do Senhor que você venha dar ouvidos aquilo que o Senhor tem Deus tem para as suas vidas sabe? você não está aqui por acaso o Senhor escolhido de Deus imagine milhões e milhões de pessoas que existem nessa terra simplesmente a gente está aqui numa igreja pode não estar acabada não tem piso existem igrejas gigantes pegando o falso evangelho da prosperidade mas nós sabemos que Deus está aqui e Ele pode morar na hora do coração amém? que você possa se levantar e você possa aplaudir ao Senhor porque Ele é santo Ele é digno de toda a alma e toda a glória amém? sempre o Senhor é o Senhor amém? 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 eu acredito que todo mundo que já se converteu e desceu as águas do batismo que sentiu o desejo de adorar a Deus de viver no Evangelho eu creio que muitas das não sei todos mas muitos já pensaram em existir sim eu já pensei em existir sim nesse meio do conflito só que muitas vezes nós passamos com uma com igual uma passagem que fala de Pedro que ele foi entrar sobre as águas e ele quer Jesus no meio do caminho ele afundou ele afundou só que Jesus ele faz assim ele estende a mão ele puxa a voz de novo amém? junto com ele e nessa noite você que quer receber um coração você que quer ser ungido pelo óleo do Senhor nós convidamos os pastores sobre eles vai estar a gente na presença do Pai aqui na frente e que você venha em fileira que nós estaremos orando pela tua vida amém? em nome de Jesus convido o ministério de louvor para estar vindo aqui também